Atenção de Dintomix Atenção de Dintomix Sinto saudades Do que a gente não viveu Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou realizar Os teus pensamentos Impus de amor Por esse louco amor Pago o preço que for Mas se você quiser Sou prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Sinto saudades Do que a gente não viver Eu só queria uma chance Pra te provar Eu vou te fazer feliz O que vou Eu aprendi com a dor, a feira e a sarou, queimando em mim sou eu Cansei, baby, eu mudei, me priorizei, sou uma bola da vez Cansei, baby, eu mudei, me priorizei, sou uma bola da vez Te dei milhão de chances, não aproveitou, fica aí sozinho, implorando o amor Cansei, baby, eu mudei, me priorizei, sou uma bola da vez Cansei, baby, eu mudei, me priorizei, sou uma bola da vez Viviane Bartidão, Júnior Vidal e DJ Betinho Isabelense, o sucesso absoluto Esse é o Tomix, porra! Me fazia de boba, vai uma na outra, sua história eu já soquei Enquanto tá indo, eu já tô vindo, dessa vida eu já planei Eu gostei, até tentei, mas confesso, já deu Eu aprendi com a dor, a feira e a sarou, queimando em mim sou eu Amor é admirar com o coração, essa é a visão De alguém que ama, dúvidas, não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão, que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem usar Se me liga, já quero te encontrar É meu tudo, és meu bem Nem querer, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Verão como o seu olhar Vou gritar, não vou dormir Que te desejo, você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Nenhuma grama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem usar Se me liga, já quero te encontrar É meu tudo, és meu bem Querer, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Verão como o seu olhar DJ Meme, no pancadão, no pancadão Sem teus carinhos eu não sei viver De você eu não quero esquecer E se tu acabar com tudo Pode ter certeza eu vou ficar maluco Já te dei uma prova, mais do meu amor Tu sabes, sou sincero, sabes que te amo Ano mais que tudo nessa vida Ou em outra vida, seja onde for Ano mais sentimento E fere por dentro Sofro, calado Cada vez um selador DJ Nenê, o rei das mais grintes Já te dei uma prova, mais do meu amor Tu sabes, sou sincero, não sabes que te amo Ano mais que tudo nessa vida Ou em outra vida, seja onde for Ai sentimento Ai sentimento Fere por dentro Sofro, calado Cada vez um selador Ai sentimento E fere por dentro E fere por dentro Sofro, calado Cada um pro seu lado DJ Tom Mix DJ Tom Mix O bruxo vai tocar Só de chegar Me dá um troço Ele é difícil Tem compromisso Mas eu adoro Quero sentir Teu corpo inteiro Vem dar pra mim O teu carinho Quero beijos Fazer loucura DJ Tom Mix Me lava nas alturas Não importa quanto tempo dure Eu só quero ter você aqui Tom Mix O bruxo Fica eternizado Em my life Te ver a tua cara assim É bom demais Largo tudo pra te ter aqui Sou louca Por ti, baby Eu sou louca Tom Mix O bruxo Que vai tocar Ele que vai tocar Tom Mix O bruxo Tom Mix O bruxo E eu sou louca Tom Mix O bruxo Que vai tocar Ele que vai tocar Deixa eu te amar Dá-lhe tudo pra patrão Dá-lhe tudo pra patrão Alô DJ Canto Ele é espartido Esse é o novo show O bruxo O bruxo Pra cima Pra cima Pra cima Tom Mix Só de chegar Me dá um troço Ele é difícil Tem compromisso Mas eu adoro O bruxo Hoje a noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos Mas a força É demais Não tenho como conter Me apaixonaste Sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite Eu oro Peço Para Deus Toda coragem Que eu preciso Pra dizer o quanto Eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar A tento reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto Sorriso Te arrasto Nosso casamento Enquanto eu vou me dedicar Hoje a noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos Mas a força É demais Não tenho como conter Me apaixonaste Sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite Eu oro Peço Para Deus Toda coragem Que eu preciso Pra dizer o quanto Eu te amo Então preste atenção Então preste atenção E ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar A tento reclamar Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Então mix Tive que partir Não tive Não tive outra escolha Foi melhor pra nós dois Eu só me machucar Eu só me machuquei Eu só me machuquei Sentiu por várias vezes Nunca me imaginei Sentir Um dia a gente Não sai Pode sair Pode sair Você já vai tarde Relaxa Não vou ter saudade Eu vi você feriu meu coração Agora diz Se até comeu Que nunca mais sou eu Esqueça as suas malas Comigo tá tudo bem Amor Quantas noites E implorei Por teu amor Agora que tudo acabou Vem me pedir perdão Eu me esqueço De aquela vez Teu palitão Encontrei Marcai de batom Encontrei Marcai de batom Eu me esqueço De aquela vez Teu palitão Encontrei Marcai de batom Encontrei Marcai de batom Bataraparanda Os brothers A maior referência Melody 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 Quantas noites E implorei Por teu amor Agora que tudo Acabou Vem me pedir perdão Eu me esqueço De aquela vez Teu palitão Encontrei Marcai de batom Entre Marcai de batom Marcai de batom Tu viste o meu sofrimento Marcai de batom Marcai de batom Que o amor Não existe Hoje Me vem sorrir Por isso É que Eu Te amo Tanto E se o mundo Te magoar Eu estarei Aqui pra ti Agradeço Os céus Por esse anjo Eu atravesso O universo Contigo Até Ao fim DJ No pancadão No pancadão No pancadão Siga No instagram Arroba Tomix FC Se inscreva no Youtube Tomix ou Bruxão E de coração, DJ Tomix e vai tocar pra você Um coração inocente, um coração que tanto te amou Te amo, te amo, te amarei a vida inteira que nem outro amor Meu coração foi tão forte assim É o Bruxo dando um show pra ti E dessa vez se querem saber verás todo o carinho que sinto por ti Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente, um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partindo Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Vou me abraçar de quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como te desejo Mesmo se tu te faz, se tu no teu carinho Amor não lava nada, meu amor surgiu DJ, DJ, Damian, do pantalão No pantalão, do pantalão, do pantalão Tira pap, atira, atira, atira Tira pap, atira, atira Tira de coração Já não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente, um coração que tanto te amou Tu sabes que eu mais profundo de minha alma sinto teu amor Meu amor em ti não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abastone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como te desejo Mesmo se tu te faz e do teu carinho Amor no Lava Naves o amor surgiu Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abastone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves Estou aqui pra te pedir mais uma vez Que me compreenda Eu tenho muito ciúme de você Juro isso não vai mais acontecer Eu estava bebido E preciso de força pra me libertar Seu covarde não é a primeira vez Seu covarde não é a primeira vez Tu és um covarde Um homem covarde Manda! AR15! Me dê ao menos uma chance pra tu ver E agora eu vou mudar Por nós dois Eu ser o cara certo pra você Te juro isso não vai mais acontecer Eu estava bebido Bem doidão Acabei perdendo a noção Seu covarde não é a primeira vez Que isso aconteceu Essa história já chegou ao fim Não quero mais você Tomiz! 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 Você apareceu no meu TV Conversamos muito até amanhecer Logo eu que não queria me apaixonar E prometi a mim mesmo Que não iria me apegar Quem viria pelo Facebook Conheceria esse grande amor Me pediu no TV Meu número e meu amor E foi assim Que tudo começou Você veio do nada E se tornou meu fundo Meu coração te adeim Meu coração te adeim Meu coração te adeim Meu coração te adeim Isso é amor DJ Luiz, o poderoso chefão Quem viria pelo Facebook Conheceria esse grande amor Me pediu no TV Meu número e meu amor E foi assim E foi assim Que tudo começou Você veio do nada E se tornou meu fundo Meu coração te adeim Meu coração te adeim Meu coração te adeim Meu coração te adeim E foi assim Você veio do nada Abre um sonho Te olhando de longe Eu sei Que eu poderia Te ter Que a nossa história Talvez Que eu sofreria Por você Te procurei Mas eu não sei o que fazer Mas como a luz da escuridão Eu cansei de você Eu não quero mais sofrer Por você Não posso mais sofrer Eu vou enlouquecer Não quero mexer Eu cansei de você E todo sonho Ela está de volta Letícia Rocha E todo sonho DJ Tom Bix Te olhando de longe Eu sei Que eu poderia Te ter Que a nossa história Talvez Que eu sofreria Por você Te procurei Te procurei Mas eu não sei o que fazer Mas como a luz da escuridão Eu cansei de você Eu não quero mais sofrer Por você Não posso mais sofrer Eu vou enlouquecer Não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Já não dá mais Pra disfarçar Que estou sofrendo Por esse amor Meu coração Não superou Me apaixonei Mas eu posso me declarar Sou proibida pra você Quero amar você Quando o sol for grave A batida no peito Me faz esquecer a dor Com DJ Neu Souza Tocando as melhores Curtindo como eu estou Você tem outra Alguém eu sei Mas por você Me apaixonei É um DJ Neu Souza Tocando Eu te esquecerei Você tem outra Alguém eu sei Mas por você Me apaixonei É um DJ Neu Souza Tocando Eu te esquecerei Eu te esquecerei Já não dá mais Pra disfarçar Que estou sofrendo Por esse amor Meu coração Não superou Me apaixonei Mas não posso me declarar Sou proibida pra você Quero amar você Vai pro sul Eu tô me lembrando Pancadão 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 Por que tentar de novo Se acerta Leva-nos Ao mesmo caminho Pancadão 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 Não espere por um dia lindo A gente pode viver hoje Um dia lindo Porque Dizem que eu tenho os beijos Só porque Não somos perfeitos Nada vai fazer eu te deixar amor Hoje eu prometi te amar E nada vai fazer eu te esquecer Meu bem Hoje não sei viver sem você Não existe vida sem ter você Meu amor Procura ser e há de perder Grava o que eu vou te falar, bebê Que nada se compara a você Meu grande amor O Bruxo Já não acreditava no amor Meu coração virou só ilusão Até encontrar você Me fez te amar, me fez te querer Foi o melhor presente de Deus Encontrar você Me conquistou com seu olhar Com seu amar Me fez ser única Me conquistou com teu falar Acho que eu Me apaixonei Tenho sorte de amar você Só você que me dá prazer Tenho sorte de acordar com você Nos seus braços quero viver Tenho sorte de amar você É com você que eu quero viver Letícia Letícia Tania Luiz O poderoso O Bruxo Conquistou com seu olhar Com seu amar Me fez ser única Me conquistou com teu falar Acho que eu Me apaixonei Atenção de Vitomix Não vejo você assim Distante de mim Dói meu coração Não é fácil ter que esperar Ver o tempo passar Sem poder te beijar Faço o que preciso for Pra manter nosso amor Quando se ama Nada pode separar Nós dois Temos uma história linda pra viver Nós dois Tenho a impressão Que foi feita pra você Depois Só me churro Na manhã Do dia qualquer Vou te abraçar E te dizer Valeu a pena esperar Viviane Viviane Batidão Luiz O poderoso Chefão E DJ Betinho Zabelense O sucesso absoluto Quando vejo você assim Distante de mim Dói meu coração Não é fácil ter que esperar Ver o tempo passar Sem poder te beijar Sem poder te beijar Sem poder te beijar Faço o que preciso for Pra manter nosso amor Quando se ama Quando se ama Nada pode separar Nós dois Temos uma história linda pra viver Nós dois Tenho a impressão Que foi feita pra você Depois Só me churro Na manhã Do dia qualquer Vou te abraçar E te dizer Nós dois Temos uma história linda pra viver Nós dois Tenho a impressão Que foi feita pra você E depois Só me churro Na manhã Do dia qualquer Vou te abraçar E te dizer Valeu a pena esperar Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilã Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Uuuuh 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 Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou um troco Uuuuh Você sabe Que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas Se riscas Louco dando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva tá atacando e eu só com um beijo no outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva tá atacando e eu só com um beijo no outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva tá atacando e eu só com um beijo no outro Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando corte São dois corações disputando quem é o mais forte Pode dar-lhe sal, bruxo Dá-lhe sal, bruxo